Tá, e aí, bom, vocês tiveram o Antônio, vocês casaram antes de ter o Antônio, é isso? A gente casou num papel depois. Ela tava com o Antônio no colo, com oito meses, e eu resolvi fazer um casamento surpresa. Porque, na verdade, assim... O casamento surpresa. Eu casei com o de short jeans, com... Amor, pelo amor de Deus, eu tava contratado. Com o véu de noiva de caipira. Eu tava contratado, eu queria muito, assim, porque, na verdade, essa conversão de papel não fazia muito sentido na nossa cabeça, né? Que não era um papel que iria legitimizar o nosso relacionamento. Mas, como eu tava contratado, eu queria que ela tivesse o plano de saúde e tudo mais, barará, barará, eu falei, vamos embora, vamos casar, porque é isso que também vai trazer, vai dar um bom pra nós. E aí, a gente resolveu fazer um casamento meio surpresa. A gente resolveu. É, porque, na verdade, foi com um amigo, né? Que aí falou, eu quero casar também. Aí, entrou no bonde e falou, e casaram. Ah, vocês casaram, tipo, tudo no mesmo lugar, juntos, assim. Foi isso. Mas eu quero fazer uma festa de casamento. Ah, eu tô devendo essa festa pra ela. Quero. Tô devendo. Não, você não tá me devendo nada, nós vamos fazer a festa juntos, assim, tipo... Mas é que eu quero fazer uma festa. Celebrar com os amigos, com a família, com as pessoas. O presente da família, até hoje, não recebemos. Não, é celebrar mesmo. Celebrar mesmo. Celebrar essa união que dá certo, assim, sabe? Dar risada com os amigos, me divertir. Quero mesmo celebrar, assim, sabe? Mas vocês nunca conversaram sobre isso ainda, né? Não estão organizando. A gente conversou, a gente já pensou. A ideia é fazer quase como se fosse uma festona. É, um casamento holístico, né? É, exatamente. E aí a gente vai cantar, vai dançar. Faz ser meio show. Chama os amigos que cantam pra cantar também. Uma coisa meio cigana. Tudo. Demais. Aí, vestia de noiva, tudo. É, não, vestia de noiva, mas não... Eu quero... Não. Ela já falou que quer estar de vermelho. Quer estar de vermelho ou de amarelo, não sei. Ainda tô pensando. Sem ser o tradicional. Isso, não. Do nosso jeito. Seguir o que vocês acreditam e gostam. E aí vocês... Bom, vocês tiveram que... Vocês saíram do seu apartamento... Era apartamento ou era casa? Era um apartamento. E aí vocês já foram morar na Casa da Floresta ou não? A Casa da Floresta, ela vem num momento muito especial da vida, porque eu queria morar no meio do mato. E foi num momento muito importante, assim, quando eu consagrei a primeira vez na minha vida a Ayahuasca. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Então eu comecei a frequentar esse caminho do xamanismo. E eu só me senti assim, falei, eu quero me conectar cada vez mais, porque eu sou do interior do Paraná. Eu tenho esse contato com a natureza muito forte, muito vivo dentro de mim. Eu tava me sentindo muito triste, assim, né? Com muito concreto. Eu queria estar mais no mato mesmo. E aí quando o xamanismo entra na minha vida, eu falo, cara, é isso. Eu quero estar mais em contato aqui com a natureza. É um lugar onde eu me sentia bem, em paz. E aí a gente achou uma casa que tava abandonada há 15 anos no meio do mato. E aí a gente começou a fazer... Encontramos os donos, começamos a conversar com eles, eles fizeram um bom negócio com a gente, a gente começou a fazer o reforma, né? A reforma do espaço. Não, um bom negócio porque quando a gente foi pra lá, a gente tava sem dinheiro. Tava sem dinheiro, sem a balista, sem nada. Sem a balista, sem nada. É a balista que chama aquela pessoa? É. É. Fiançador. 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 Há tanto tempo, vocês cuidam da casa. Olha que benção. Olha... Não, fazem a reforma, pagam um valor simbólico. Vocês cuidam da casa pagando um valor simbólico. E sem ter aquela papelada, sem ter uma burocracia. E sem ter que pagar uma fortuna, porque a nossa casa, sei lá quanto que custa um aluguel daquilo ali, tipo, na vida real. É... Naquele momento. E aí a gente foi cuidando da casa. Então a gente foi, realmente, de fato, capinando. E fazendo tudo, né? Fazendo quase que... Só hidráulica elétrica que a gente não fez. Mas pintar... Ah, vocês gostam de colocar, tipo, a mão na massa mesmo. De fazer vocês mesmo. Na época, era tipo... Era pauleira. Era trabalhando na casa. Tipo, mexendo as paredes. Lixando, pintando. Tirando coisa velha. E era muita limpeza. E a gente tava fazendo uma limpeza interna também. Porque era um novo ciclo que tava começando na nossa vida. Porque foi quando a gente foi morar junto. Sim. Agora vamos. Então vamos? É. Então foi uma reforma interna e externa, assim. E... E... Esse... Essa escolha de estar no mato por conta desse caminho xamânico, assim, foi muito legal. Porque foi trazendo pra gente sempre abrindo novos... Novas ramificações disso, assim, né? E tá ali naquela casa é muito simbólico. Porque a gente já celebrou tanta coisa legal naquela casa. Camigos já casaram ali. A gente já fez tantos rituais de amor. Tantas coisas positivas. Tantas... Tantas rodas de cura. Tantas conversas, né? De conversas. Construtivas. Projetos. A gente já fez show da Aline. Dois shows lá. Que eu falava... Mano, eu vou fazer show pra essa mulher. Que tá maluca. Imagina, eu vou fazer show pra ela. E montava show do nada. Tipo, ritualística. A gente montou, assim, na varanda de casa e foram mais 120 pessoas que a gente convidou. E foi um show lindo pra caramba. Que foi, eu acho, um dos primeiros que você fez, assim... Sozinha. Como uma cantora, né? Tipo, falando, eu vou pro mundo solo. Porque até então você tinha feito mais no Rouge, né? No Rouge e depois feito musicais, né? Então, mas falando da nossa casa, é uma casa muito, assim, que a gente é apaixonado, assim... O Igor fez uma piscina de água natural. Fiquei anos cavando um buraco. Anos cavando um buraco. Arrancando pedras gigantescas. Pegava uma alavanca. Eu queria ter foto pra mostrar pra vocês. Me arranhei inteiro. Eu arrancava pedaço, sangue, pra fazer aquele negócio. Porque eu via, eu via, assim, tipo, o projeto. Eu falava, isso aqui vai dar uma piscina, assim, e tal. E o povo falava que eu era louco, né? E os amigos todos falando assim, eu vou te ajudar. Não apareceu um pra pegar uma encheada. Vamos marcando, vamos marcando. É, vamos marcando. Faz aí, vai ficar ótimo. Eu já chego. Mas vocês não tiveram ajuda de arquiteta, de nada? Foram só vocês dois. Não, isso não. Só nós. Isso não. Aí depois, pra ele... É pra fazer, né? A contenção de pedras. Aí eu chamei um senhor que sabia a técnica, tal. Ele me ajudou a levantar ali as pedras. Mas a gente gostava. Eu hoje não gosto mais tanto. Hoje eu tô mais... Tô um pouco mais delicado nesse sentido. Porque teve uma época que era força bruta mesmo, assim. Era força bruta. Mas também era um jeito de você... Extravasar, né? Extravasar. Muita coisa. Era um jeito. Tem uma coisa, né? Tinha. Sai tudo. E vocês moram até hoje nessa casa? A gente mora. Mas agora a gente vai começar a construir, né? Estamos começando já. Estamos levantando as fundações da nova. Ai, meu Deus. É uma alegria também. Porque é um outro processo. É um outro movimento, né? E aí, à medida que a gente vai realizando os nossos sonhos juntos, é muito legal. E aí, essa casa... Agora a gente precisa trabalhar bastante pra pagar a casa nova. Agora a gente precisa trabalhar muito. Bora trabalhar. Ouviram marcas. Voltem, por favor. Muito pra pagar a casa nova. Manda jobs. Gente, mas é uma loucura, né? Porque... Nossa, a gente comprou um terreno com dinheiro que a gente juntou. Com muito custo. Uma vida inteira. Conseguimos comprar um terreno no Rio de Janeiro. Nossa, o dia que a gente assinou, né? Mas eu chorava. Eu chorava tanto. Meu Deus, eu acredito que a gente conseguiu fazer isso. Porque a gente foi assaltado na nossa casa, né? Na casa do alto da Boa Vista. E a gente é apaixonado por esse espaço. Mas a partir do momento que você passa por um trauma desse, você não consegue. Fica muito difícil, assim, né? Mas vocês estavam lá dentro? A gente estava. Eu e a Aline. O Antônio, um dia antes, a gente levou ele pra viajar com a avó. E aí estávamos nós dois e minha cunhada, irmã da Aline. E foi um processo muito louco, assim, porque a sua casa invadida, né? Nossa, é muito pânico. Com arma. Foi muito doído, assim. E é um lugar sagrado pra nós. A gente ama muito. E aí quando a gente se vê vulnerável, irresponsável pelo Antônio. Eu me vi responsável pela Aline, por todos, né? Ali da minha família. Eu falei, eu preciso achar um lugar de segurança. Não posso ficar ali, sabe? E aí a gente... O universo trouxe um terreno do mesmo tamanho, no meio do mato, só que dentro de um condomínio. Ah, mais seguro. Com água passando. Então vou fazer a piscina tudo de novo. Entendeu? Amigos, compareçam dessa vez. Nem conto mais. Nem espero. Já sei como é que são. Compareçam. Gente, que delícia, né? Vocês vão lá. Vocês estão convidados. Vocês estão super convidados. Eu também quero. Eu já vi por foto, assim, mas, nossa, é... É muito lindo. Mas, na verdade, é a natureza que faz todo o encantamento, né? Porque é tanta... E lá a gente quer deixar como um espaço holístico, assim. A gente quer realmente que essa casa seja um lugar de cura. Porque a nossa vida é pautada muito por isso. Sobre se curar. Sobre achar um lugar de alegria, de felicidade. E compartilhar isso com os outros. Não por ingenuidade, ou por querer ser poliana, ou querer salvar o mundo. Mas porque a gente entendeu que funciona pra nós. E aí, o nosso desejo é que esse espaço, ele receba pessoas, assim como ele nos recebeu e nos curou e nos proporcionou tantos momentos incríveis, sabe? Calma. A casa que vocês moram hoje, né? A casa do alto, isso. Do alto. Ela vai se transformar, então... Num espaço holístico. Um centro holístico. Ah, que legal. Chamânico, com rituais. Palestras. Palestras. Ah, naquele momento, então, vocês compraram a casa mesmo? Ou vocês... Era aluguel? Não. Ali foi um acordo de compra. A gente não tinha dinheiro pra comprar. A gente falou, nós vamos comprar. Só que aí, quando acontece esse advento do assalto, a gente fala, não, o dinheiro que... Todo o dinheiro que a gente tava guardando pra comprar a casa, a gente falou, vamos comprar um terreno num lugar mais seguro. Entendi. E aí, a gente vê como é que faz pra depois, realmente, efetivar essa compra dessa casa, né? Então, foi um acordo com a família pra... Entendi. Mas como a gente vive de sonhos, então a gente vai fazer a nossa casa, ainda vamos comprar outra. Exatamente. E que benção, né? Que o Antônio nasceu já num lugar, assim, gostoso de contato com a natureza, de pisar na grama, né? É diferente. Tem passarinho, macaco, tem... Quais animais já viram lá? Cara, lá tem de tudo. Tem de tucano, tem muito macaco, tem cobra. Uma vez ele... Eu tenho uma história ótima do galinheiro, porque a gente fez um galinheiro. Você lembra que você ficou dentro do galinheiro junto com o macaco? Depois o macaco invadiu o meu galinheiro pra pegar os ovos. E eu tapava de tudo que é canto, falava, não é possível. Um dia eu entrei, eu vi que o macaco tava lá, fechei a porta e ficou dando pra ele, assim, o macaco com ovo na mão. Eu fui enfrentando ele. Aí virou embaixo eu e o macaco. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que ignorante animal! Aí eu só abri a porta e falei, sai, leva esse ovo. Não quero mais ovo pra mim. Eu queria uma câmera ali, só pra ver o momento dos dois no dia. Foi ridículo, foi ridículo. Eu me senti muito idiota. E o macaco olha você no olho, mano, foi chocante. Eu falei, nossa, não tô preparado pra esse embate. É, é, complicado, complicado.